o que tem no quem não faz, toma de hoje. Galvão Bueno se recupera e vai narrar o Mundial Interclube. Hoje tem fuçada na rede por encrenca com Falcão Mitucerense. Casal casado há sessenta e oito anos morrem como cisne em trinta e três horas um após o outro. Já que o Corinthians decepcionou o Brasil ontem, hoje o Grêmio tem a missão de deixar o Cruzeiro mais perto da segunda divisão. Final de Canta Comigo teve homenagem ao Gugu e recorde de audiência na Record. Atlético Nacional da Colômbia aciona a FIFA por calote do Palmeiras. Suzana Vieira se confunde e se assusta ao saber que Leandro Razzum não trabalha mais na Globo. Nosso convidado é o humorista Alexandre Porpetoni. Quem não faz? Toma. Ó, Natal tá chegando e vocês sabiam que esse vai ser o maior Natal do Brasil deles motel. Natal Atacadama, ofertas imperdíveis das melhores marcas que só o maior atacadista do país traz pra você encher o carrinho e colocar muita fartura na sua mesa. Qual é a fartura que você vai colocar? É da Sadia, é da Pedigão, da Aurora, da Seara, da Ferreiro, da Quero, da Tang e muito mais, Tatola. Lá no Atacadão você não passa a vontade porque vem todo mundo pro maior Natal do Brasil que é o Atacadão. Atacadão, o lugar de comprar barato. Muito bom. Muito bom. Natal. Não me ajudou no final. Eu posso repetir esse final? Pode repete. Atacadão, o lugar de comprar barato. Você é muito morto, mano. Eu sou morto, não. Não, 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 não. Foi bem pra caramba. Tá escrito aqui todos falando Atacadão. Vamos lá. Atacadão, o lugar de comprar barato. Você me deixou a pé? É só você tá com papel. É que essa voz aí que você tá, tá de brincadeira. A minha voz é linda, cara. É sensual, né? É sensual. Eu e Rockstorce. Voz sensual, antes do Negão falar, é essa voz aqui, ó. Essa voz é sensual. Abaixa tudo, do Bisdaguinha. Pronto, sou eu. Arrepiou. Meu Deus. E aqui do Jorava ainda, nossa. Eu me arrepio quando eu falo, imagino você. Tô fora. E tem de prender, né? Deus, tá valendo no nosso Instagram. Uma camiseta do Grêmio e uma camiseta do Cruzeiro. Você vai lá no nosso Instagram e fala pra quem você vai torcer no jogo de hoje. Qual é o jogo mesmo? O jogo Cruzeiro, Grêmio e Cruzeiro. E a gente tá dando o que então, Negão? Uma camisa de cada um oferecido pela Umbro. Uma camisa do Grêmio e uma camisa do Cruzeiro. Também no nosso Instagram. Eu vou torcer pro Grêmio. Ah, eu vou torcer pro Grêmio. Eu vou torcer pro Grêmio. Eu vou torcer pro Grêmio também. Ó, e lembrando que no nosso Instagram, hoje saiu o resultado do ganhador do CCXP, que a gente começou a ser aliás, a feira que começou ontem e hoje, né? Ontem foi aquela Premiere, que era pra confidado. E hoje abriu pro público. Já abriu pro público. É o final de semana toda, a gente tá sorteando pro dia oito, pra domingo. Pra domingo. Então, hoje, no final do programa, a gente vai falar quem vai levar, quem vai levar, o cara que vai conseguir ir lá, se divertir. É o final hoje. É muito legal. É muito legal. Vale a pena dele. É tranquilo se chegar lá. Fácil. O convite que a gente dá, você tem que credenciar no site. Eu já vou dar dica. Dá dica. Tem paciência puros hoje. Cê vai ganhar esse convite, vai retirar aqui até amanhã, que é sexta-feira. Entra no site da CCXP, tem um código, você já se cadastra, porque aí você troca por uma credencial e entra num lugar especial. Cê não entra naquela filona. É uma filinha pá, mas pra isso tem que se cadastrar. Boa, esse tem um vídeo que é a Panini. E a Panini tá com um stand lindo. Tá lindo. Um monte de gente, um monte de figurinha lá, um monte de revistinha. Depois desse isto posto, onde é que o senhor andava, que faz mais ou menos, pelas minhas contas, uma estatolada de uns três meses. Vagabundo! Que é isso, rapaz? Não, faz pouco tempo. Não vai não. Faz sim, Tató. Olha o dia que ele veio aqui. Meia, duas semanas atrás. Você que não tava. Você que não tava. Você que é um vagabundo, Tató. Vocês estão transmitindo a culpa, cara. É que se juntar os dois, é difícil. Mas eu só vim porque na rua, o pessoal tudo tá perguntando cadê o tatol. Eu vim saber cadê o tatol. Matou no peito e deu o meu. Falcão, muito bom. Tá gravando alguma coisa, Falcão? O que você tá fazendo? Tão começando a gravação da terceira temporada dos Rony, né? E depois, logo após, vamos gravar o Cine Hollywood 2, a temporada. A série. A série, a série, a série. Foi um grande sucesso. Sucesso, né, Falcão? Primeira temporada. Inclusive, a Letícia Collin tá concorrendo, a melhor atriz, né? O Edmilson tá concorrendo um prêmio também. E você não tá concorrendo nada? Não, porque eu só pareci a voz, aí Cid Moreira aí encobriu, né? Acho que o Cid Moreira é um pouquinho melhor, né? Ele concorreu a deslealdade com os outros. É porque ele é o concurso. É. Ricardinho, ó. Oi. O que o seu Corinthians fez ontem, que acabou enterrando o Ceará? O jogo foi uma tosta. O nosso amigo Falcão torcendo, você vai lá e... O Corinthians decepcionou o Brasil. O Brasil inteiro tava torcendo pro Ceará ganhar pra... pra ferrar o Cruzeiro, né? Pra falar a verdade. E o Corinthians ganhou, adiou só isso aí. O Cruzeiro vai se perder sozinho, nem vai se perder sozinho. Mas o Ceará já caiu e não dá pra se livrar. O Ceará não vai cair, não, meu. Rapaz, o Cruzeiro vai perder do Grêmio hoje e o Cruzeiro domingo vai jogar contra o Real Madrid das Américas. Não tem como ganhar. Ah, do Palmeiras ninguém ganha. Ninguém ganha do Palmeiras. É um time muito bom. É um time muito bom. Só que não. O Cruzeiro tem que ganhar hoje em Porto Alegre. Porque mesmo sem empatar, ele fica atrás do Ceará por vitórias. Então, ele vai ganhar. A obrigação hoje é vencer. E o Grêmio tá concorrendo alguma coisa que motiva ele a ganhar? O Grêmio, ele... O Atlético Paranaense passou o Grêmio ontem. Então, se o Grêmio ganhar, ele volta pro quarto lugar. Isso é dinheiro a mais, né? Ah, então vai ser. Cada posição acima no campeonato, você ganha mais dinheiro. Hoje de manhã, eu acordei cedo, hoje tava assim naquele Bom Dia Brasil, pode ser? Pode ser. Pode ser. Então, Chico Pinheiro... A hora que você acordou, provavelmente era o jornal hoje, né? É, pode ser. A hora que você acordou, não era, ela se joga? É, não vale a pena ver de novo. Não, desculpa. Talvez fosse a Avenida Brasil. Ô, manhãzão. É, vai, solteirão. Fala aí. Fala. O que que tem a ver com a outra? Nada, solteirão. Nada. O que que tem a ver com a outra? Nada, você vê nada ontem à noite? É. Vai. Eu tava assistindo lá, e aí no final do jornal, mostra sempre os gols. Aí vem aquela menina lá, que não fala assim, fala os gols lá. Como é que ela fala? Ela fala assim, Carol Barcelos. Não fala assim, fala direitinho. Fala assim. Não, é o deles que fala bem. Como é que ela fala do gol? É, fez gol do Corinthians, gol do Corinthians ontem. Aí acontece. Na hora que ela falou, perfeita a sua imitação, como é o nome dela? Carol Barcelos. Marcelos. É Marcelos que ela fala assim. Aí aconteceu, ela, não, aí na hora que ela falou do, do, do Cruzeiro, o Chico Pei não aguentou. Se, se alguém pegar esse finalzinho do programa dele, ele, ele não conseguiu disfarçar. Que ela falou assim, com a vitória de ontem, não sei o que lá, do Corinthians, atrapalhou um pouquinho, mas que hoje tinha o Grêmio, e o Cruzeiro cairia hoje. Ela deu essa panorama, assim, o Chico Pinheiro, é sério, ele tinha que disfarçar um pouco, porque ele ia testar o roxo. Roxo. Ele tinha que disfarçar só um pouquinho, porque ele não aguentou. Ele estava feliz da vida. Ele estava feliz. Animado. O Ceará vai cair, Falcão? Rapaz, apesar de todo o esforço do Cruzeiro tentando erguer o Ceará, o time está ruim. O time não consegue ganhar dentro do Corinthians. Mas, Botoro, agora, quem é o técnico hoje? O Argel. É o cabaqueiro lá do CSA, que entrou assim, o Argel vai bater o recorde se o Ceará ganhar, hein? Ele vai cair com o CSA e com o Ceará. Vai colocar o campeonato. Mas não vai cair, não. Não vai cair com o Ceará, não. Está difícil para o Cruzeiro também. Não está fácil, não. Mas eu não posso acreditar em você, que você jurava que o Corinthians não ganhava. Eu achei que não ganhava, o Cruzeiro não ganha de ninguém. Está de brincadeira. Eles não sabem nada de futebol. Nessa edição da CCXP 2019, diversas atrações imperdíveis para você e seus amigos curtirem muito. Se liga só, vai ter sessão de autógrafos com ilustradores, o editor Levi Trindade respondendo dúvidas e contando as novidades, fotos com personagens e muito mais. Dá uma ligada, chega lá, pega lá o estante, vai ficar lindo demais. Está lindo, está lindo. Eu fui lá hoje. Na CCXP 2019, São Paulo Expo, estande 52, de 4 a 8 de dezembro, passa no estande da Panini, Ricardinho. Tatuola, o Atlético Nacional da Colômbia acionou a FIFA por causa de um calote do Palmeiras. Vixe, Maria. Você acredita que o Palmeiras é rico? O Palmeiras até hoje não pagou o Borja ainda, meu. Mas é pouco tempo, Ricardinho. Porque é o seguinte, o Palmeiras pagou aqueles 30 milhões lá, tal, por 70% do Borja. se ele jogasse até agosto agora de 2019, tinha que dar mais 3 milhões de... De qualquer coisa. Não, é de dólares. Nossa. E aí não pagou. Vai fazer coisa ruim assim lá na casa do Chapéu. Aí o Palmeiras alega que tem outra interpretação do contrato. Mas, mas ainda não pagou. Você lê o contrato o animal de chão? Você lê? Por que que não chama a mamãe Leila pra pagar a dívida? Quer dizer, devolve essa bagaça. Só fazendo uma conta de padaria, o Borja custou 42 milhões, é isso? 30. Não, 30 já pagou. 30 já pagou. Mais 3 milhões de dólares, mais 12. 42 milhões. Ah, é bom ter dinheiro, né? É bom ser rico pra jogar fora. É dinheiro na hora. Eu sou rica! Que isso? Fala, Tatuola. Que belo negócio. O bom é reconsignado? O bom negócio é trazer o carinho. É pagar a multa do carinho. Isso que é bom. É consignado. O bom é reconsignado? É botar o Jadson no... É crédito consignado. É o bom é reconsignado. Olha o que ele tem, né? Fuçada. Na rede. E não é que o bicho apareceu, rapaz. Onde é que andava? Eu estava por aí. Vaga... Põe, vê se é de verdade. É ele mesmo, é ele mesmo. Pega na mãozinha dele. Vá pegando, vá, vá pegando. Não aperta muito, que gênio. Falcão, você trouxe? Trouxe, tá aqui comigo. O apito de chama cor. E não, Falcão, por gentileza. Vamos lá. Vamos convocá-los. Convocá-los. Olha lá. O Ângelo não ouviu. Por que o Ângelo não ouviu? Calma. Eu tô tentando... Porque além de cor, não é surto. O Ricardinho fuça e a gente fica sabendo. Cid Moreira. O que que tem o Cid Moreira? Ele chamou a Glória Maria de velha. Ah, não é possível. Ela não é tão velha assim. Ele mentiu? Então, eles foram na estreia do filme do Roberto Carlos. E daí, põe aí, Bisagra. Olha que belezinha. Mais lindos do mundo junto. Velha, velha normal. Velha, velha vem pelo tempo. Volta tu, volta tu, volta tu. E nem já apaga essa porcaria. Apaga essa porcaria. Apaga essa porcaria. Ela é velha, Falcão. Aí, a disputa é grande demais entre os dois. Um participou da Cia Larga, outro participou do Dilúvio. E se juntar ainda com o Roberto Carlos. Com aquela chapinha, hein? E eles, ele tem o cabelo bonito. Você que entende de cabelo. O cabelo do Roberto Carlos é bonito. Roberto Carlos ou do Cid Moreira? Do Roberto Carlos. Aquele visão. Ele estava no show do Roberto. Tem que eu contar o cabelo do Roberto Carlos como é que é? Quero, quero. Fala. Aquele cabelo... Sabe o peninha do tio Patinha? É igual o peninha do tio Patinha. Ele passa uma tinta por baixo daquilo. É, mano. Eu sei quem pinta. Quem será? Deixa pra lá. Não é sério. Vambora, vambora. Tom Cavalcante. O que que tem o Tom Cavalcante? O Tom Cavalcante fez um reimplante capilar. Ele já tinha feito implante. Daí parece que caiu nos pedaços. Acho que o goleiro pisou muito, né? Daí estava precisando reimplantar. E aí? Daí ele chamou o doutor Tiago Bianco. Que é... Você conhece, né, Denis? Tiago Bianco, Denis? Já passei lá na conhecida. Já deu entrada, né? Eu, Roberto Carlos, Tom Cavalcante... Todo mundo lá. O Mano da Sani, tudo passa lá. Porque é o seguinte, o carpete do rapaz é bom. É bom. Mas aí também não... Mas de vez em quando precisa reformar. Não, é porque tem que cuidar do carpetinho. É igual o jogo do Palmeiras. Não pode ter show dos Chalmendes lá que acaba com o gramado. Ah. Tem que deixar o gramado bonitinho. Fala. Falar em cuidado, falar em jogo, o Tom tem que ter cuidado. Porque ele é torcedor do Ceará doente pra arrancar os cabelos. Ixi, dá um trabalho pra colocar em volta. Vou te falar hoje. Foi dia, hein? Fala, Ricardo. Fala, Denis. Acabou. Acabou o quê? O cabelo. Acabou o cabelo? Não. Se acabar, vai lá de novo no Tiago que ele põe mais. Põe mais. Mas ficou bom o cabelo do Tom Cavalcante. E o meu? Ah, pula. Já o seu... Vocês são invejosos. Suzana Vieira. O que que tem a Suzana Vieira? Vai casar. Ela adora casar. Ela melhorou de saúde? Eu não sei o que ela põe o problema dela. Ah, tinha câncer, pô. Melhorou. Ela tava gravando a vinheta de fim de ano da Globo. Certo. E confundiu o Otávio Miller com o Leandro Rassum. É que de costa ela confundiu. Vamos ver. Vamos ver. Mas o... Vamos ver. Primeira parte nós távamos na frente. Eu tô sendo... Como é que chama? Obedecendo as ordens. Não é dele, é do Rassum. Aí, eu tava vendo esse show. Ah, eu errei o nome. Aí fui até o show. Rassum não é mais da Globo. Onde é que eu jogo o copinho? Mentira que ele mudou de canal. Mentira. Ela não sabia nem que o Rassum tinha saído da Globo. Ela tá enganada duas vezes. Primeiro que o Otávio Miller é gordo. É. O Rassum já não é mais gordo. Emagreceu. É. Então assim, ela já teria confundido pelo corpo. Certo. Segundo que o Rassum já saiu da Globo faz mais de um ano. E ele não foi pra outra emissora. Ele tá fazendo cinema, tá trabalhando pras operadoras de streaming e tudo. Fazendo um monte de coisa. Então assim, ela tá bem desinformada. Tá desinformada, hein, Falcão? Mas a firma é grande. A firma é grande. Mas aí é o seguinte, o Rassum vibrou. Eu vi, o Rassum colocou no Instagram que disse, mesmo estando fora, ninguém esquece de mim na Globo. Aí tá isso aí. Pode voltar. E o elenco, haja folha de pagamento. Nossa senhora, juntar todo mundo, nome com secreto, não dá. E pra caber todo mundo na vinheta de final de ano. Nossa senhora, eu queria só ver se fosse aqui. Letícia Spiller. Que que tem a Babalu. A Babalu. Ela foi no programa do Porchat. A melhor parte dela é quando ela era careca. Ela foi no programa do Porchat. E lá é o programa que você tem que contar a sua história. Certo. Aí ela contou a história dela. Qual é a história dela, Denis? A história de quando a Babalu era a Paquita. Ah. Eu não sei como ela chamava. Piuxa, Mituxa, Catuxa, Tchutuxa. Ela era a Paquita lá. E ela era uma Paquita boa. Ela era da casa de destaque. Ficava na frente. Ah, mas... Não ficava só arrumando as menininhas lá, as criancinhas. Entendi. Ela ficava na primeira fila. Primeira fila. E quando a Tchutxa ia fazer turnê de show, ela levava as da frente. Não levavam todas. A sorvetão, papá. E ela tinha que ir. E a Tchutxa foi fazer uma turnê na América Latina. E aí, depois, ela ia lá pra América Central lá. Como é que você sabe tudo isso? É, me contaram, mas não posso contar quem foi. Ah. E aí, ela foi lá pro México. Ela falou, só que fizemos latina, agora vamos subir um pouquinho lá pro Central. Chegou no México. A Catuxa, a Biuxa, a Babalu, não queria ir. Porque ela tinha uma peste de ato pra fazer em São Paulo. E aí ela falou, não vou. Aí ela falou, não é que ela falou, não vou. Mandou um atestado do Roberto Jusso lá. Não é Roberto Jusso. Osvaldo. Osvaldo Jusso. É a mesma coisa. Doutor Osvaldo Jusso. É uma banca aqui em Santa Mara. E falou que tava com asma. Falou assim, ó. Preciso de bombinha, não posso viajar, altitude, pá. E mandou e não foi. Tá vendo? E aí, ela contou isso pro Porchat, só que ela ficou com vergonha porque a Xuxa ouviu. Ah. Aí a Xuxa ligou e falou, ô Babalu. Que papo é esse? Você tá tolou comigo lá no México. Tá tolou não, você respeita isso. Não apareceu no compromisso. Aí ela ficou com vergonha trinta anos depois e pediu desculpa pra baixo. Você tem vergonha, Falcão? Porque já faz o maior tempo que você não aparece. Não, não aparece por compromissos, né? Importante. Você não. Você tá tola mesmo. Agora sim, então. Eu queria fazer uma reclamação com os Porchat que eu mandei uma história minha pra lá e eles não quiseram. Não quiseram essa história? A história que eu passei no carnaval todo o presidente de um Fusca. Eles não quiseram. Mentira. Conta aqui pra nós. Não, depois eu conto que é muito comprido. Ah, tá bom. Tata Werneck. O que que tem? Tata Werneck vai estar grata de novo. Nasceu. Nasceu. Ela, ela, apesar dela tá cuidando da filha que acabou de nascer, a Clara, ela conseguiu ter tempo pra montar a árvore de Natal. Ela montou, mas bonita, bonita. Vem aí, vem. Bolas importadas, americanas, como é que é o negócio? Vem aí a foto da árvore de Natal dela. Nossa. Para. Quem vai lavar? Roupa suja. Ela ficou bonita. Quem vai lavar isso? Eu tenho uma árvore de Natal dessa lá em casa. A sua tem estrelinha em cima também? Eu vou por um fidencial, mano, estrelinha. Eu vou por um pisca-pisca. Aconteceu comigo uma coisa parecida. Minha mãe deixou uma trouxa de roupa no canto da parede e eu cheguei meio lombrado e pensei que era um mictório, pai. Você tem xixi? Em cima da roupa. Da roupa. Mas ia lavar mesmo, tudo certo. É, mas tudo bem. Mas você já viu o tamanho do xixi? Bom, deixa eu falar. Chá e Sué. O que que tem o Chá e Sué? Ele é o filho da Carminha na nossa novela da Sué. Eu acho que era a Regina Casé. Calma, Denis, ainda não chegou. Não chegou ainda não. Vocês estão muito atrapalhados. Ele pediu pra adiantar as gravações do personagem dele na novela, porque a mulher dele, a Laura Neiva, tá grávida. Certo. E daí a filha tá pra nascer. Certo. A filha ou filho? Eu não sei. É filha, Maria. Filha. Tá pra nascer, ele falou. E eu quero ficar os dias da licença de paternidade. Então adianta aí a minha participação pra eu sair logo. Gravar rápido pra ver a filha nascer. Aí tá certo, mas é um momento único na vida de uma pessoa isso aí. O Falcão me contou hoje, não sei se é verdade, que ele não precisa nem pedir pra adiantar. Porque eu acho que, o que que vai acontecer com ele, Falcão? Eu vi na internet hoje que o personagem talvez morra, talvez seja assassinado, uma coisa assim. Tá na novela. Eu ouvi falar nisso também? Não ouvi não, mas eu acho que não, porque ele é tão bonito. Porque ele é bonito e não pode morrer. A pessoa bonita não pode morrer. É, Falcão, você vai viver eternamente. Eu sou, assim, tipo o... Ainda bem que é lá na Globo, né? Se fosse no encrenca, eu iam pedir pra adiantar o parto. Que encrenca, hein? Acabei de conhecer o Falcão no shopping. E postou a foto com o Falcão. Com o Falcão? É. Mas esse shopping tá com cara de ser um shopping no Brasil, não. Ah, ela tá fora do Brasil. É, eu sei o nome do shopping. Fala aí, Denis. É o Milênio Amal. Milênio Amal, lá em Orlando, né? Lá em Orlando. Ó. É, porque é um shopping. O Falcão não anda em shopping aqui no Brasil. Não anda. Eu já encontrei com ele lá também. Olhei pra cara dele e falei, ô louco meu. Aí eu tava ajudando, eu falei assim, você sabe quem ele é? Falei, não. Falei, graças a Deus, sai me correndo. Me mandando. Mas ele foi super gentil pra gente. Foi gente, foi gente. E aí todos os fãs da Maísa ficaram falando, nossa, mas você não conhecia o Falcão? Eu falo, não, não conhecia. É. Um sabe quem o outro é, mas não sei se conhece. É isso aí. É isso aí, pessoalmente. Jô Soares. Jô Soares. Você tava de cadeira de roda? Ele foi receber um prêmio da revista Isto É, que ele tava na cadeira de roda. Ele ganhou o prêmio de... Personalidade do ano. É, porque eram os brasileiros do ano. É isso aí. Daí ele foi lá receber, quem ganhou também foi a Paula Oliveira, a Marina Barbosa, a Lua Santana. Enfim, um monte de gente ganhou. E ele tava lá recebendo. Fazia tempo que a gente não via, eu pelo menos não vi o Jô já há um tempão. Ele vinha com a saúde debilitada, já no final da temporada do programa dele, já vinha com a saúde mais ou menos, mas a ponto de ficar de cadeira de roda, ele deve estar fraquinho mesmo. Não, teve o tomo dele no meio do caminho, né? Ah, que ele caiu, é verdade. Teve o tomo. Mas esse prêmio tá sendo meio polêmico, né? Porque o pessoal não tá aceitando muito esses brasileiros do ano, inclusive o Felipe Neto também parece que não andou falando. É verdade, ele não quis aceitar o prêmio. Ele tava indicado também pra ganhar como brasileiro do ano e falou, não, não quero não, porque tem uns caras aí que eu não tô afim de ficar no mesmo lugar que eles. Ei, que coisa aí, a produção política, né? É, não é uma bobagem, né? Ah, ou não, né, Tatuá? Cada um tem um opinião. Por isso que é uma bobagem. Opinião. Bobagem. Opinião. Bobagem. Opinião. Dois bobagens. Dois velhos. Roberto Carlos. Turminha, turminha. Tenho opinião. Roberto Carlos. Mas é uma bobagem. Roberto Carlos. Ele tá com 78 anos e lançou essa semana o filme Roberto Carlos em Jerusalém em 3D no cinema. Caraca, hein? Jesus vem em 3D. Imagina, hein? Ai, Jesus. Vou te falar. Daí teve um evento. Ah. Que pras pessoas assistirem o filme. Ah. E um monte de convidados e o Roberto Carlos assistiu o filme do lado de uma funcionária das empresas dele. Certo. O nome dela é Suzana Lamonier. Olha que fofoqueiro. E ele tava cheio de, cheio de conversinha na orelha. Era noite, já tava tarde. Ele queria fazer uma conversa 3D. Era um evento profissional, Ricardo. Além perto do muro das lamentações. Devia estar vendo o muro das lamentações. Estão dizendo que esse coraçãozinho já tem dona. É. Qual é o problema? Ele é solteiro, rapaz. Qual é o problema? Nenhum problema. Nenhum problema. Só estamos lançando... Você tá sendo maldoso, Ricadinho. Tô querendo saber se ele arrumou a namorada. Não, a gente interessa. Escolha da sua vida, rapaz. Mas a minha vida não é interessante. Eu não vou ficar no velho. Exato. Porque a sua vida não é interessante. Ninguém já sabia. Só um minutinho. A gente gostou da notícia, Ricadinho. Ah, fofoqueiro. 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 Mas ele tá ou não tá namorando? Tá. E aí, que mais? Chega. Acabou. Acabou. Tem mais alguma deles? Não. Tem o Galvão que vai voltar a trabalhar. Dez. Dez. Dez? Então tá bom. Muito louco já, tá bom. Ah, graças a Deus. Cerveja puro malte, de verdade. Tem que ser marcante e autêntica. Por isso, experimente a mil e quinhentos. Descubra todos os detalhes por trás de uma legítima puro malte. Encontra a sua mil e quinhentos em São Paulo, no Bonadega, no Sotero e também no Matias Bar. Mil e quinhentos puro malte. A cerveja é pensada nos detalhes. Beba com moderação, mas beba uma mil e quinhentos. São sete e trinta e sete. A gente faz o intervalo e volta com o porpetônico. Acabou de chegar. Ele bate no joelho do Falcão. Não. Ele consegue ser melhor que o Ricardinho e você. É mentira. O ataque do Pimbolim tá formado. Cala a sua boca. Porpetória é gente fina que já tá no ar. São sete horas e quarenta e três minutos. Tá se ouvindo aí, porpetônico. Beleza? Boa noite, amigos. Tudo jóia? Tá começando? A Submarino Viagem juntou os melhores preços na Travel Week. Vale a pena reservar sua viagem hoje mesmo. Os destinos internacionais estão pela metade do preço. E na compra de pacotes ou hotéis pra Califórnia, você ganha ponto livelo. Houve só essa oferta. Passagens pra Santiago, ida e volta. Boa. A partir de setecentos e dezesseis reais. É só digitar Submarino Passagens pra conferir todas as ofertas da Travel Week na Submarino Viagem. Muito bom. Falcão, Falcão, fala aí, Falcão. Liga, Falcão, liga. Liga. Tá ligado aqui, é um cara de praça. Nós estamos no ar, estamos aqui penetrando aí no ar. Ó, antes de você falar do Galvão, vamos apresentar os convidados, filha da mãe, nem tamanho de homem tem. Mas a gente boa demais. Pompetona, irmão. E aí, beleza? Beleza, velho. Que bom estar aqui com vocês aqui. Bom pra caramba. Quem não faz, toma, hein? É nóis. É nóis, hein? Uma barbaridade, um trânsito caótico aqui de São Paulo, hein? Uma barbaridade, meu Deus. Tenta brincadeira. Para abenizar que vocês estão líderes de audiência, todo mundo atrás de vocês, né? Tenta brincadeira. Vocês estão gostando do sorriso largo nos lábios, meu Deus. Tenta brincadeira. Pompetona, e quantos personagens você faz? Ah, a gente vai incorporando vários, né? Tem uns cento e oitenta iniciações, né? Cento e oitenta? É, é um grande prazer poder estar todo o corpo, não pode ser chamado de gente, né? A gente tá fazendo esse negócio aqui, poder estar falando comigo mesmo, né? Mas você sabe que aqui entre nós tem um cara que é muito melhor que você, desculpa. Ah, é? Pode ser. E esse cara, se você ouvir ele só, o Faustão, você vai ver que ele é muito melhor que você. Atenção, fecha o olho, você vai ver o Faustão. Quer fazer o Faustão? Fecha o Beco? Olha lá, Faustão, ó. Ô, louco, meu irmãzinha! Não falei, faz o seu, faz o seu. Impressionante, parabéns pelo talento, hein? Pode falar, pode falar o personagem que você quer. Gugu, faz o Gugu, Denis. Ai, gente, tudo bom, o Betoni. Ai, meu Deus do céu. Faz o... Ele faz qualquer um. Raul Gil, Raul Gil. Ô, banquinho! Igual, igual. Ô, banquinho! Cê imita o Raul Gil. Beleza, auditório! Cê sabe, ô, Tatola, que eu tô aqui no 89? É. Vários artistas começaram no meu programa. A Aero Meiden começou no meu programa. Todo mundo começa. Câncer Roses começou no meu programa. Eu fui lá do seu programa, lembra que eu fui lá do seu programa. Cheguei hoje pra já falar da turnê do mês que vem, né? Então, o show é amanhã, cara. Amanhã? Amanhã, é, no Procopio Ferreira, o Teatro Procopio Ferreira, nove e meia da noite. Aqui na Augusta, rua Augusta. Aqui na Augusta, aqui na Augusta, mas não do lado das biscadas, do outro lado. É dos ricos. É. Não o lado que cê costuma ele. É, é, do outro lado do Teatro Procopio Ferreira, é um show com muito stand-up, as imitações, futebol, da televisão, tem os personagens, tem o Bolsonaro, vai tá lá. O Bolsonaro também. A Dilma, o Cabrinho Teves, o que que é esse cara aqui? Tá ok? Pode te abraçar. É isso aí, estaremos aí, tá ok? Vou falar só com o lado direito do estúdio, que a esquerda eu quero que se dane, tá ok? Muito bom. Vamos dar três pares de ingressos pro seu show amanhã. Três pares de ingressos. Pode ser? Quiser dar mais, fica à vontade. Não, dá você. Os ingressos são três pares. Três pares. Número do Zap, Poderosa Isis. Nove, oito, três, 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 oitenta e nove, oitenta e nove. Então você, a voz fica melhor, meu amigo. Pra ganhar os ingressos pro show do Popetone é pelo Zap. Pelo Zap. E daí é só falar, quero ir no show do Popetone. Vamos dar três pares de ingressos, certo? Já tem uma pergunta. Tem pessoal que não sabe quanto que é, cada par é dois ingressos. É, por favor. É brincadeira. Então de brincadeira. Fala com o Renato dos Anjos. Tá falando assim, nossa, o Popetone, quem não faz toma, sensacional. Pede pra imitar o André Sanches, presidente do Corinthians. Então aproveita e fala, por que que não entregou o jogo ontem pro Ceará? É, por que que o Corinthians não entregou o jogo? Boas noites aos veículos das midas, vocês presentes aqui. Os problemas no futebol. Nós que chamamos dos meios do futebol, nós sabemos que existe. As metas foram almejadas dentro do clube. Mas não tem pra quem entregar. Ninguém quer entregar. Quem entrega o São Paulo, que quer entregar as coisas pros outros. O negócio aqui é futebol. E nós sabemos dos problemas. Eu boto muitas fezes no time do Corinthians. Ele vai mandando fácil. Ó, o Denis Mota. Revestimento branco pra parede 33 por 61. Em César, 19,90 metros quadrados. Onde, Denis Mota? Obra Max, tatuola. Cuba quadrada, 35 centímetros. Fiore, só 129,90. Ventilador de mesa, 30 centímetros. Malore, só 67,90. Onde, Denis Mota? Na Obra Max. E a lâmpada LED, 12 watts. Só 9,90? Onde, Denis Mota? Na Obra Max, tatuola, a Obra Max fica na Avenida do Estado, número 6.303. Paga em três vezes lá, sabia? Pode pagar em três vezes. Sem a Crespa. Sem a Crespa. É barbada. Você vai lá na Avenida do Estado ou então na Ministro Marcos Freire. 1.500 no litoral. Aí você fala, pô, não dá pra eu ir. Obramax.com.br Ou pelo Televendas, 3.300, 3.400. Obra Max. Pra Obra Max, obra é compromisso. Começou, tatuola. Começou rapidão. Já começaram alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Grêmio e Cruzeiro, 0x0. Palmeiras e Goiás, 1x1. E o Bahia e o Vasco, 0x0. Que loucura, hein, Falcão? Daqui a pouco, Flamengo e Havaí. Você vê o Cruzeiro jogando com o Grêmio. Qual é o resultado que interessa pro Ceará, Falcão? Rapaz, nós somos o Grêmio desde a época do pré-natal. O Bahia e o Cearês Gaúcho. Pro Ceará vale até o empate. Só não pode o Cruzeiro ganhar. É verdade. E esse Havaí e o Flamengo que tem hoje? O Havaí reclamou do Flamengo. É. Porque o Flamengo não deu ingresso pra torcida adversária. Agora virou moda, né? O cara acha, ah, vou ter prejuízo. Vai ter injustificativa. É, mas não colou muito. A história é a seguinte, a área de visitante tem 10 mil lugares. Ah, o Havaí tá desclassificado, vai querer usar no máximo uns 200. No Rio de Janeiro não ia. Então vai começar a vender pros flamenguistas também. É. Mas não pode. Não, mas falaram outra coisa. Desculpa, o Havaí nem ia meter 10 mil pessoas no Rio de Janeiro nem a pau. Tudo bem. Eu não vou defender o Flamengo, mas eles falaram que o Havaí não fez o pedido no tempo que precisava. Isso foi parar no STJD, avaliou e deu caos pro Flamengo. Eu acho que o Havaí tá de onda. Tá de onda o Havaí, mano. Tá ótimo. Vamos perder três minutos com o Havaí, né, pessoal? Tá regaixado. E que se dane o Havaí. E o Flamengo já é campeão mesmo. Hoje já é campeão. Dois anos falamos do seu time na Série B, você não falou nada. Cala a boca, filho da mãe. Ô, Tatuola, fala a verdade, aqui é o Bisneto, fala a verdade. Ninguém fala do Flamengo, que o Flamengo ganhou a Libertadores no sábado, o Brasileiro no domingo e até agora não ganhou merda nenhuma essa semana, entendeu? Tá na hora do treinador, esse tá de mister aí da área, meu, vazar e tá de brincadeira. Fala a verdade. Pô, Petô, você tá 12 anos no SBT? 13 anos. 13 anos. 13 anos. 13 anos no SBT, com o Carlos Alberto na Praça é Nossa, né? Na Praça é Nossa. E com o Silvio Santos lá no jogo dos pontinhos, o Cabrito Teve já há nove anos lá. É o Cabrito Teve. Nossa, e é de Cabrito Teve. Sim, sim. Como é que faz o Cabrito Teve? O Ricardinho tem a camisa. Ele tava com a camisa do Cabrito Teve. Sim, boa noite a todos os maricônes aqui presentes. E sabe quem teve o jogo, quem teve agora, né? Foi lá, Libertadores, foi no Peru, né? Teve River no Peru. Ainda bem que já pensou boca no Peru e ia ser complicado. Não, mentira. Boca não foi. Ia ser difícil de ser transmitido. É muito bom, né, cara? É muito bom. Já atrasaram o seu... Já atrasaram... Eu pergunto sim. Vocês já atrasaram o seu salário lá no... Eu perguntei o seu dedo que eu tenho, então eu já falei. Eles pagam mais pra assustar as crianças lá. Ô, Pedro, o Teve é bem pertinho do Maradona, né? Quase a mesma coisa, né? Como é que é o Maradona? Não, Maradona já não sei. Eu tenho que tá mais ligado pra fazer o Maradona. Fizeram que... É ridículo. Fizeram na... Mas faz sentido. O Maradona abriu na padaria em Buenos Aires. É a única padaria que não tem pão, porque ele tá usando toda a farinha, mano. E trabalhar com o Silvio Santos é muito louco? É muito louco, né, mano? É muito legal, porque... Eu já atraso, né? Ele é melhor que todo mundo, né, mano? Você pensa assim, pode ter humorista, pode ter não sei o que, né? Que a gente tem, às vezes, o raciocínio mais rápido. Mas o Silvio, cara, ele tira cada coelho da cartola, cada uma que você fala, meu, impressionante. Mas tá cheto? Olha só, é o programa, quem não faz, toma, mano. É isso? Ele imita tudo, velho. É uma violzinha de cinco reais, vou tá tomando. Quando é que você descobriu que você tinha essa habilidade? Esse problema na cabeça, né? Isso aí foi, não. Primeiro comecei a imitar, é, vendo... Na escola. Na escola, os professores, aquela coisa, os amigos pediam as imitações, aí eu... Mas eu lembro que quando foi mais ou menos na... Em oitenta e nove, quando teve aquela... Lembra daquela eleição, que tava todo mundo? Tinha Enem, tinha Coro, Maluf. Só tinha Louco. Só tinha Louco, aí eu tava imitando geral. Aí eu lembro que uma das primeiras foi o... O Maluf e o Maguila. O Maguila, rapaz. Olha que conversa. Os caros, os amigos, povo de São Paulo, que eu gosto tanto, a rodovia dos imigrantes, foi o Maluf que fez. O Minhocau, foi o Maluf que fez. E se teu filho não parece com você, pode ter certeza que foi o Maluf que fez. Já pensou em terminar o ano de smartphone novo? Garanta já o seu Samsung Galaxy S10e por novecentos e noventa reais. Novecentos e noventa e nove reais. No Team Black Família, cem giga. Além de muita internet, na velocidade 4.5G, você ainda tem um super display cinematográfico. Olha. É verdade. Pra assistir seus vídeos preferidos, é lindo demais esse telefone. Vá a uma loja Team, leve o seu Samsung Galaxy S10e por novecentos e noventa e nove reais. Mude pro Team Black Família. Passe na loja da Team. Tá certo? Fala aí, Cadinho. Tem um monte de gente mandando mensagem aqui, perguntando se a gente viu o que aconteceu com o Bonitinho. O Bonitinho é um torcedor do Flamengo. Que virou um personagem. Virou um meme, né? Virou um meme. E ele morreu, foi assassinado nessa madrugada, né? Ele e o empresário dele. E tá um monte de gente comentando, até porque a gente coloca ele direto no encrenca, né? A gente usa direto a imagem dele. É um monte de história aí. É uma história. É muito triste. A história real, Falcão, ninguém sabe. Ninguém sabe. A gente recebeu um monte de áudio, várias versões, que ele tava tirando foto com alguém. Com criança na favela lá. E os traficantes passaram, tiraram foto com ele, falaram pra ele entrar no carro. Uma história maluca. E a polícia foi pra cima do carro e acabou dando tiro. Tem a história também que ele saiu só de um baile, ele e o empresário. Ele e o empresário. E foi alfejado. Ninguém sabe a versão hoje. Loucura, né, Falcão? É, e a torcida do Flamengo hoje tá querendo que se faça um homenagem no próximo jogo. Parece que vão conseguir o Flamengo. Vão fazer... A gente vai fazendo encrenca lá, a gente vai fazer alguma coisa pra ele, porque, pô... Ele virou um símbolo desse ano, o Flamengo. É, que ele entra com a camisa do Flamengo sem dente, praticamente nenhum, coitado. E os vídeos são muito engraçados. E aí ele fala, bonitinho! Pô, era legal demais. Ele foi tirar uma foto e aconteceu isso? Então, a história de verdade, se a gente contar, é mentira. Ninguém sabe. E foi isso hoje, né? Ele tava na favela do Dendê, lá no Rio de Janeiro, na Zona Norte. É, na ilha, né? Na ilha governadora lá. Então, assim, foi lá que ele foi assassinado. É. Parece que, assim, duas coisas que sabem. Que ele tava nesse lugar e foi pela polícia. É. Agora não se sabe o quê. As circunstâncias, ninguém sabe. E aí ninguém sabe o que aconteceu. Pô, Petone, você faz algum roteiro pro seu show? Ou você vai tudo no improviso? Que você, do jeito que eu percebi aqui, você vai fazendo o texto na hora, né? Não, é, não. Mas é, o pessoal sempre pensa, né? Ah, o show é improviso? Não. O show, todo show de stand-up, o negócio, você tem um... Uma estrutura. Um roteiro, mais ou menos. Aí acontece alguma coisa lá. Você vai jogando, vai improvisando. Você vai se lembrando e vai fazendo. Mas tudo tem um, né? Ninguém vai tá psicografando na hora lá, né? Não dá, né? É verdade. O Zezé Camargo na hora fez o É o Amor lá, durando no palco. Não dá, né? Tem que roteirizar. Então, tipo assim, tem a parte de stand-up, as imitações. E aí, de repente, a plateia pede uma imitação aí que você não faz há um tempo e você já começa a fazer, né? O Luxemburgo ficou muito feliz de ter voltado a trabalhar no Vasco. O Vasco ficou muito feliz de ter o Vanderlei, tá certo? É um grande pajé de vocês estar participando aqui com o Vanderlei, né? Que a gente imprimenta a filosofia do pajé, do pajé de futebol, tá certo? Porque se o seu time quer cair, contato o Murichis. Se quiser tomar gol do Jalemão, contato o Filipão. Se quiser ganhar o título que eu ganhei, contato o Vanderlei. É assim, né? Vai marcar, baralho! Vai marcar lá, porra! Você não tá fazendo mais rádio? Você fazia o Estádio 97 com os amigos lá de todo mundo? É, comecei a fazer... Fez Transamérica, Transamérica, fiz três anos com o Galera Gol, lá com o Éder Luiz. Um grande abraço pra galera da Transamérica. O pessoal lá e eu gosto muito do rádio, né? A minha carreira começou no rádio, né? O pessoal sempre fala da televisão, mas a gente é do rádio. Com certeza. Eu sempre falei, a minha profissão é o rádio. Eu fiz 16 anos de humor no rádio diário e aí o rádio que me levou pra televisão. Você imita a mulher também? Mulher? Ai, nem te conto. Eu fazia antes a Dercy, né? A Dercy? A Dercy, a Xuxa, um pouquinho. Meus baixinhos, é um grande prazer poder estar falando com todos vocês. E a Dercy, burro, cara. Bom, é um senho, cara. Hoje, stand-up, falam só palavrão, cara. Esses caras, vai tomar no... Muito bom, muito bom, muito bom. Gol, Tatola. Gol de quem? Gol do Palmeiras. Palmeiras 2x1 no Goiás. Dudu. Ah, mas esse jogo não importa. O Dudu faz gol de todo jeito. Hein? Rapaz, o Dudu faz o Grêmio aí, rapaz. Quando tá Grêmio aí, o Dudu tá 0-0 ainda. O Dudu tá numa fase, hein? Numa fase, só você fala... Você falou assim, do rádio, então, né? Sempre tem o projeto de rádio, mas aí eu desenvolvi o canal do YouTube, meu. Você tem no YouTube? Ah, meu canal que é Alexandre Porpetoli no YouTube. O canal tem mais de 47 milhões de visualizações. O que é louco? E aí essas imitações do futebol, essas coisas que eu fazia no rádio, eu comecei a fazer no YouTube. Legal demais. Caracterizado, dos personagens. Então, tem o Galvão, com o Casagrande, com o Neto, as coisas do Lula depondo pro Moro. O Casagrande é difícil de imitar, velho. É, eu também acho, né? Com os coisas em mente, né? A gente que gosta do futebol, eu tô vendo uns guinoma aqui na tua cabeça, né? Mas é importante, né? A gente saber que o Galvão me enche o saco, né? Tá maraquinho, amigo? Tá maraquinho, tá tolo, amigo. Quem não faz? Toma, amigo. Haja coração, amigo. Eu queria saber. É uma do outro. Ronaldo Fenômeno. O que que você acha? Grêmio e Ceará? Olha, eu acho que se o Ceará... Ele só perde se ele não ganhar e não empatar, né? Tá aí, é por isso que é gênio, que é mítico, que é fenômeno. É Ronaldo. Tá vendo? Se você perde pra ele. Se quiser fazer a disputa, a gente faz depois. Eu não vou fazer isso aqui pra humilhar ele, que é convidado. Deixa... Eu confundi o Raul Gil, só isso. É, meu Deus do céu. Vem dar uma palhinha lá no show. Fim de semana. Vai acabar com seu negócio. Ó, fim de semana tá logo aí, você já deve ter um programa pra sábado, tá certo? Tá pensando em fazer um churrasco com os amigos ou algo assim? Eu tenho uma dica melhor pra você. O dia de Fiat. O dia de Fiat, que voltou com tudo, é a melhor chance do ano pra você comprar o seu Fiat Zero. Pensou, hein? Fala aí, as ofertas estão incríveis, mas é só nesse sábado? Anota aí pra não esquecer, o dia de vale pra todas as concessionárias Fiat. Alguma dúvida não? Consulte condições em ofertas.fiat.com.br. No trânsito desse sentido, a vida é o dia de Fiat. E quando faz isso, negão, arrebeta. E a hashtag, é a hashtag, negão. Tá, tá, sábado é dia T. Dia T. Tava prontinho, hein? Tava prontinho. Tava prontinho. Fala aí, Gadinho. Vocês estavam falando aí da disputa do Denis e do Porpetone. Os caras acreditam. O Claudinei Caldeira mandou, falou assim, o Denis é muito melhor em imitação do que o Porpetone. Até o cabelo do Denis é de imitação. É a mãe dele. O Porpetone, onde é que você vai estar, quando vai estar. E a gente tá dando ingresso aqui. É verdade. Então, amanhã, Projeto Procolta, vocês estão todos convidados aí. Tô obrigado. Estaremos lá. A faltarem na festa do oitenta e nove. E viram o meu show amanhã, nove e meia da noite, muito stand-up, muitas imitações, Cabrito Teves, Bolsonaro, a Gordilma, um show completo de boa. A Gordilma podia convidar a galera, né? A Gordilma. No que se refere, a própria referência do que é referido, hoje eu não posso, mas amanhã, que é depois, é que seria um ontem de depois de amanhã, eu posso estar e convido vocês a irem, seus coxinhas, a irem no show do Porpetone, tá? Queria dizer que, então, o meu Instagram, Alexandre Porpetone também, o meu canal do YouTube, Alexandre Porpetone, né? Os caras falam qual que é o negócio. Eu falo, não é fado por show, né? Qual que vai ser? É lógico, lógico. Até porque a gente faz um monte de coisa, aquela coisa rápida, a gente faz cinema, teatro, não sei o quê. Então, eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu faço o amor com a porta do SUS. Não faço o amor com a porta do SUS. É bem diferente, tá? E estamos aí, quero voltar mais vezes com o tempo aqui. Pô, volte bem o dia, pra ficar o programa inteiro, né? Porque hoje vocês começaram mais cedo o programa. Cara de pau, cara de pau, não deu tempo, né? Muito bom. Então, amanhã, amanhã? Amanhã, amanhã. Teatro Procópio Ferreira, na Rua Augusta. Às nove e meia da noite. Então, vocês podem comprar o ingresso também pelo site do Teatro Procópio Ferreira, você já entra agora, já garante seus ingressos. Pelo Simpla, lá com Y, Simpla.com.br, procura por Petone. É isso aí. E, pô, quero parabenizar vocês pelo sucesso que vocês estão fazendo no rádio e na televisão, né? Muito obrigado, Petone. Pessoal, isso que é muito legal, pessoal que vem do rádio e fazendo sucesso na TV também. Obrigado. E você também, parabéns, cara. Tô feliz, honrado de estar aqui com você. A porta e o microfone aberto pra você, olha o que você quiser aparecer. Obrigado, é. Tá bom? É só chegar na hora. Olha. Ai, ninguém. Tô tudo. Tô tudo. Be, be, be. Eu quero saber, menino, quem não faz toma, toma onde, menino? Vai apaixonar, menino? Vai, vai. Quem é que vai levar os ingressos pra fazer o Porto, Betone? Momento Maguila. Boa noite a todo mundo. Levaram um par de ingressos pro show do Porto, Betone, o Paulo Roberto Corrêa, Betone, Humberto Oliveira Camacho e a Juliane Aparecida Rabaquim. Boa. Tem que passar aqui amanhã na rádio pra pegar os ingressos. Isso aí, estão aqui os vouchers. Passa aqui e já desce pro teatro. O teatro é aqui do lado. É, aqui do lado. Tem que ser horário comercial. Até as oito, chega. A promoção entra em contato, vocês se acessam. É isso aí. Tem também as camisetas que saíram, uma do Grêmio e uma do Cruzeiro. A do Grêmio foi pro Rodrigo Ribeiro e a do Cruzeiro pra Juliane Dantas. E por último, nosso ingresso pra ir no domingo. A do Grêmio eu queria, tchê. Perdemos lá do Palmeiras, perdeu do Grêmio. Mas eu sou grêmista. E por último, nosso último prêmio pra ir no domingo lá na CCXP. Quem levou um par de ingressos foi o Júlio César Rufino. Acabou? Acabou. O Edu Ramírez tá perguntando, quem ganhou a camiseta do Cruzeiro? Retira na segunda? É verdade. É muito bom. Ricardinho. Chega. O Denis Mota. Fala, amigão. Lembrando que ainda você pode ter a oportunidade de jogar no Morumbi. Entra lá no nosso Facebook. Tá tudo explicadinho lá. Como você pode ter esse privilégio de jogar lá no estádio do tricampeão mundial. Muito bom. Fala, Denis Mota. Passei. Falcão, muito obrigado. Apareça, filha da mãe. E não desapareça. Ei, Falcão, você vai fazer algum show essa semana ou não? Não, essa semana eu tô só trabalhando na televisão, mas na próxima tem show aqui em São Paulo, mas se eu não sei aonde, nem que dia, nem quando. Vou fazer amanhã no Teatro Pocó Ferreira, nove e meia da noite, com o Pau Pertone. Vou estar lá. Pois é, pode ser que depois que o Pau Pertone saia do Pau Pertone, eu entre lá na traseira. Vai ter que ajoelhar. Rapidinho, amanhã o Merenda de Rua, o nosso caminhão vai estar lá no Espaço Manacá, em São Bernardo do Campo, perto daquele de Rua Maria, Escopel, Taquenache, 290. Tá bom? Tchau, até amanhã. Fim de jogo. Quem não faz, toma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.